Neste sábado no Visita na Record, um programa mais do que especial, porque a gente vai receber Kátia Gradela, apresentadora do Tudo a Ver Interior, um programa que tem tudo, né Kátia? Tem, programa de variedades, vai falar de moda, de beleza, de saúde, de comportamento, de música, de entretenimento, tudo isso você vai saber no sábado. Por isso que você não pode perder, é neste sábado no Visita na Record, no meio da tarde, a gente espera por você.